Olha aí, gente, hoje eu vou começar esse vídeo aqui mostrando a lojinha do museu. Já conversei com segurança ali, pode mostrar o preço, pode filmar à vontade, só não pode filmar os outros, né? Essa aqui é uma cabine telefônica, cheia de chocolates pra vender. R$ 3,99. É uma maleta cheia de doces, R$ 10,99. Aqui estão vendendo um guarda-chuva, metade é colorido e metade é uma cor, mas na verdade isso é só um exemplo. Ele é preto e branco quando tá seco e colorido quando chove. Tanto que o slogan aqui é, apenas adicione chuva. Isso aqui é um chocolate em formas de moedas, ó. Olha esse, que super moeda. Vale ouro. Olha só que legal como é a disposição dos livros aqui, porque vende muito livro, muita coisa de história e muita coisa pra criança. Então essa parte aqui são as partes dos livros. Infelizmente é a parte mais vazia. Os livros, às vezes, estão separados até por continentes. África, América, Índia, Oceania e depois por países. China, Japão. É muito legal, muito legal essa divisão. Os preços atrás dos livros, normalmente. Esse custa R$10, esse custa R$11, esse custa R$13, esses custa R$15. Aqui são os bótons. Tem da espinja, tem uma armadura. E tem os símbolos da própria Londres, do museu, da cabine telefônica, do ônibus, do esquilo. Que lindo! Esse aqui, por exemplo, custa R$2,99. Pessoal, essa onda aqui é muito importante. Isso aqui é uma gravura feita na madeira, como se fosse um... Essa não, né? Essa é uma foto da estampa. Mas o pessoal lá no Japão fazia uma gravura na madeira e estampava. E faziam várias cópias. E era um jeito bem barato de fazer ilustração pra casa da pessoa. Essa daqui é a mais famosa e a original tem uma delas ali no museu. E aqui você compra um cartão postal já emoldurado. Pessoal, e o mais legal é a arquitetura do lugar. Esse prédio aqui é circular. Então as lojas estão todas conectadas num círculo. Olha só, aqui tem um tabuleiro de xadrez bem famoso. São peças de xadrez, um xadrez original que tá exposto ali na frente. Eu acho que é o xadrez mais antigo do mundo. E aqui tem várias peças, tabuleiro e tudo mais. Esse aqui é um estojo. Aqui vem com um lápis colorido. Esse custa R$11,99. E esse daqui tem um lápis R$6,99. É de lata. Aqui temos as moedas. Aqui é da Rosetta, R$4,50. E aqui temos a frente do museu, também R$4,50. Isso aqui é uma pelúcia. Esse é o cachorro egípcio. E esse aqui é o gato egípcio. R$25 cada um. Isso aqui é uma decoração de esqueleto. Móvel. Olha. R$18,99 cada. R$18,99 cada. Aqui é um souvenir de Harry Potter, especialmente. Aqui tem um chapéu. Vem dentro dessas caixinhas. E aqui vem uma varinha mágica. E ali os livros de bucharia. Aqui temos três livros de prática de bucharia. Aqui temos decoração, da múmia, do gato, da Isis, do Anubis, do Falcão. Aproximadamente entre 8 e 15 libras. Temos aqui a pena com o tinteiro. Olha só. Custa R$13,99. Temos uma caneca personalizada, com as letras gregas. Olha que interessante. Essa é R$16,99. Essa é uma camiseta personalizada. R$22,99. Essa aqui é a sacola. R$12,99. E essa aqui é o chá da Eterna Rainha, né? Não podia faltar. A Elisabeth. R$6,99. 40 saquinhos de chá. 60 libras custa essa placa. É a placa do boi de apis. Ao lado aqui, busto de Tutankhamon, R$70. E aqui um cavalo. Esse cavalo é famoso. Cavalo de Selene, R$65. Olha só que legal. Isso aqui são livrinhos bem pequenos, com os contos resumidos. que são de vários autores aqui ingleses, né? Sherlock Holmes. Jenny Austin. Sherlock Holmes, na verdade, é um personagem, não é um autor. Depois vem Oscar Wilde, lá embaixo. Houston Churchill, deixa eu mostrar. E todos eles. Até os do Harry Potter, né? A autora também é inglesa. Cada um, R$2,99. Essa aqui é um imã de geladeira, em formato da Pedra da Roseta. Olha que lindo. Mas o que está vendendo são esses aqui. É pesado. R$45. Olha que lindo esse brinco medieval. R$22,99. Não. E aí E aí E aí Amém.